Aqui na 94FM, a Rádio do Rio, uma realização da Concausa, que tem como finalidade a promoção das iniciativas positivas desta região com quase 4 milhões de habitantes. E nós estamos aqui com a galera do Coronel Soares, estamos com o Brendo, Melo e Edgar Portela. Eu queria que vocês falassem um pouco do grupo, como é que iniciou o grupo, quanto tempo vocês têm de estrada? Boa noite, Adriano. Boa noite, ouvintes. A gente está há 3 anos com a nossa formação atual, que se formou mesmo, que ficou de vez. E é formado por mim, o vocalista e guitarrista, o Edgar no baixo, o Jânio baterista e o Rubens guitarrista. Assim, vocês quando focaram, vocês começaram trilhando com o estilo, como é que foi a inspiração de vocês, como é que funcionou para a formação da banda? Então, a gente começou basicamente ouvindo rock, normal, do que a gente só via. Tipo? Tipo... Sempre tem rock, tem que ser história. Sempre tipo... Eu escuto rock desde 12 anos de idade, estou com 47, e desde essa época já era tipo alguma coisa. É. E sempre era algo não parecido, entendeu? Não, é tipo, mas não é algo como... É difícil definir o som, mas a gente começou a... Assim, a gente sempre ouviu desde criança, como você falou, mas assim, a época que vingou mesmo foi quando a gente começou a conhecer umas bandas novas, que viam umas bandas da Inglaterra, no caso, né? Assim, tipo... Uma banda que particularmente, pra mim, é muito forte, é o som do Arctic Monks. A banda que influencia muito, Strokes também, essa vibe, essa alternativa. Mas a banda em si, conforme a gente foi conhecendo essas bandas, a gente foi... É, a gente foi... Por essas bandas, a gente foi chegando em outras, conhecendo o rock mais clássico, né? E aí, além disso, conhecendo outras músicas brasileiras, assim, regionais também, que a gente viu que tinha muito rock and roll, né? Apesar de ser... O som não ser rock and roll, mas a pegada é rock and roll. Aí, na nossa música tem muita influência, desde, por exemplo, Alceu Valença. Aí, Alceu Valença pula por Rolling Stones. E, assim, é bem misturado. É uma mistura já feita, vamos dizer assim, inaugurada pelo Raimundos e pelo Chico Sais na década de 90. Não sei se você não deve ter acompanhado, mas deve conhecer bem as bandas. Foram as primeiras bandas. Quando eles rompeu com o luto do Sepultura, quando eles colocaram elementos dentro do heavy metal, que era quase um tabu, né? Então, acho que hoje enriqueceu muito. Hoje a gente tem bandas, aí cito o brasiliense Arandu, Uraquá, que toca heavy metal com elementos regionais. E cantando em tupi-guarani. Eu acho que essa misturada, essa misturada tem muito a ver a nossa cara da bachada. Eu acho que a gente lá... Por exemplo, os primeiros eventos de hip-hop e rap com rock foi a gente que fez lá na década de 90, né? A gente produziu Elos Rock, a gente ajudou uma série de espaços lá, que foram a origem da Concausa, na verdade, né? A gente considera a Concausa desde a década de 80 como um aprendizado, apesar de nós considerarmos os últimos 10 anos enquanto instituição, trabalhando no conceito. Pra vocês, como é que a banda, como é que a música significou pra torná-los visíveis na sociedade, pra torná-los protagonistas na bachada fluminense? Ah, eu acho que a música, assim, pra mim é uma coisa que ela me salva. Eu acho que sem música na vida não tem graça, assim, sei lá, a gente tenta, a gente trabalha, a gente vive. É, mas, sabe, aí isso é uma coisa muito emocionante pra gente. A gente faz o som em casa, depois a gente sai, depois a gente vai pro estúdio, grava. É uma coisa, assim, que muda totalmente a nossa rotina, o que a gente vive na bachada. É, e hoje com os recursos que tem, né, tanto na internet, quanto no acesso a equipamentos, você consegue botar a tua arte pra fora, né? Sim. Você consegue, fora os redes que se formaram, né, tanto as eletrônicas quanto os pessoais, né? Uhum, sim. E vocês estão pra gravar, inclusive, num trabalho agora? É, estão pra gravar uma epira, não tem data de lançamento ainda. Brenda Edgar, vocês estão na produção, como é que tá sendo feita a produção desse disco? A produção tá sendo totalmente dependente, o nosso baterista, o Jânio do Carmo, ele tem um estúdio, e lá a gente fez a gravação geral dos instrumentos, e vamos agora finalizar a mixagem também lá, e ele já tem uma experiência com o estúdio há muito tempo, então a gente tá fazendo esse trabalho a gente mesmo. Agora o nosso ojo produzindo, isso aí é o Coronel Soares. Estou gravando em que lugar? É, área branca. Em Bafor Roxo. Bafor Roxo. Bafor Roxo, tem previsão, mais ou menos, vamos botar em com a plataforma, como é que vocês estão pensando em fazer? Ah, a gente vai colocar no Spotify, todas as plataformas digitais possíveis, YouTube, SoundCloud, que já tem algumas coisas. Então o lançamento, você acredito que seja pra quando, mais ou menos? Cara, eu, assim... Finalizar a produção e... A gente sempre imagina como é que uma data, mas sempre... Mas é boa, traia. Mas eu acredito que lá pra fevereiro, acredito que a gente esteja aí alguma coisa rolando. É isso daí, percebi que vocês trouxeram aí um instrumento, tem como fazer uma pequena palhinha aí do som de vocês? Claro, sim, claro. Tá legal. Na rua lá fora, está chovendo. Ela nos aguarda na varanda Ela vem de longe, toda meiga e docinha Mas na verdade ela não sabe do que gostar Quando me vê Ela fala, ela grita Ela quer chamar a atenção Para o seu coração É isso daí, Coronel Soares Quase, foi o comendador de novo Achei no Coisas Boas da Baixada Então, gente, queria agradecer a participação de vocês Quando tiver aí qualquer evento Quando lançarem o EP Dá um toque pra gente Pra retornar aqui a 94 Pra gente estar novamente falando Sobre essa produção de vocês Que é tão importante Que é uma das coisas boas da Baixada Fazer música é uma das melhores formas Fazer cultura De você enfrentar a invisibilidade De você enfrentar as violências E a gente precisa de mais gente como vocês Produzindo e fazendo coisas na Baixada E você também participa do coletivo Baixada nunca se rende, né? Fala um pouquinho rapidinho dessa participação Sim, a gente faz parte do coletivo Com o Ed, Banda é Gente Roda Espiral, outra galera aí Vamos da Baixada Daqui a pouco a gente volta Adeus, então Muito obrigado E a rede balança E a rede balança E a rede balança